Olá, amores. Bem-vindos a mais um vídeo. Estou a falar baixinho. Esta luz está muito marada aqui. Eu estou em casa do Fernando. Estou aqui nas traseiras da casa dele, noutra cena, noutra parte. Porque estou aqui com uma gatinha linda que foi acolhida aqui. Ela tem colera, portanto ela deve ser de alguém. Mas ela certamente fugiu de casa, entre aspas, para poder ter os bebés dela. E agora eles acolheram-na aqui. A sério, eu estou encantada. Eu já não via bebés gatinhos tão pequeninos há tantos anos. E ela é super mansinha, a gata. No início tentou esconder-lhes, claro. E tentou posta à frente para fazer vestidinhas nela e não tocar neles. Mas agora ela deixa-me pegar neles. E não tenho medo, porque sabe que eu pouso logo. Tipo, pego neles, beijo e pouso. Então ela já não fica ansiosa com eu aproximar-me. Então eu queria mesmo partilhar com vocês, porque eu adoro gatos. Adoro, adoro, adoro. E já não via gatinhos assim tão pequeninos já há tanto tempo que eu queria mesmo mostrar-vos também. Estás a fazer ronron, minha linda? Estás a fazer ronron? Ai, ela roça-se toda. Bem, ela tem coleira. Portanto, ela é de alguém. E é mansinha. É muito mansinha. Deixa dar festinhas e faz ronron. E olhem ali os gatinhos. Olhem ali. Aqueles gatinhos tão pequeninos. A sério. Olha, ela deixa até mexer na barriga, que é uma coisa que os gatos não costumam deixar. E ela ainda por cima está a dar de mamar. E ela deixa. Olhem, tem aqui um às riscas e branco. E outro preto e branco ali. Portanto, se vocês são daqui das redondezas de favaios, alijam arredores. E esta gatinha é vossa. Ela está aqui. Me deixa mensagem. Para que daqui a uns tempinhos, quando os gatinhos estiverem maiorzinhos, poder retornar a casa. Ai, meu Deus, eles são tão perfeitinhos e tão pequenininhos. Olha ali o outro. Que amor. Que lindos olhos esta gata tem. Que linda. Já estou em casa, mas fui direita à cozinha. Não arrumei nada. Deixei as coisas em cima da cama e fui preparar o meu lanche. Eu já fiz um vídeo cheio de lanches. Cheio de pequenos almoços. Acho que foi o último ou o penúltimo a sair. Vejam. O link vai ficar na descrição. E hoje, eu até mostrei no story. Se vocês não seguem o Instagram, sigam. Karina Machado. O link está sempre na descrição. Hoje chegaram algumas comprinhas de skin care que eu falei também num dos últimos vídeos. E a série. Fiquei tão contente. Ainda não chegaram as coisas todas que eu comprei porque eu comprei em dois sets diferentes. Mas chegaram as primeiras coisas. Já experimentei pela primeira vez hoje. Eu não fui capaz de resistir. Então, foi bem fixe. E depois conto tudo. Subscrevo para não perderem nada. Porque quando eu tiver os produtinhos todos, eu faço um vídeo assim a falar-vos. Porquê que eu escolhi estes produtos. Porquê que eu achei deles. Porquê que eu fiz as impressões. E a mostrar também uns takes da aplicação dos produtos e da rotina nova matinal. Que eu acho que vai ser super fixe. Porque eu adoro esse tipo de vídeos. Acredito que não seja toda a gente que esteja por dentro desse assunto. Ou que esteja interessada nisso. Mas eu acho tão bom cuidarmos de nós. E a maquilhagem é fixe para tapar. Porque a pele por baixo tem que estar impecável. Eu acho que a pele, quanto mais saudável estiver por baixo, mais bonita a maquilhagem fica por cima. E menos maquilhagem mesmo. Precisamos de usar. Ou nenhuma mesmo. Então eu acho muito importante. Principalmente quando chegamos a uma certa idade. Quando a pessoa começa a pensar na idade. A avançar. E nos cuidados que pode ter consigo ainda agora. E mesmo que tenha mais idade. Acho super válido. Há sempre um momento de começar a cuidar mais de nós. E pensarmos um pouquinho mais em nós. Nós cuidamos também às vezes das nossas coisas. À nossa volta. Da nossa família. Das pessoas que gostamos. E às vezes menosprezamos o nosso corpo. A nossa pessoa. Entendem? E acho que é muito bom cuidarmos de nós. Tanto da nossa cabeça. Quanto da nossa pele. Da nossa alimentação. Eu confesso que a alimentação. Costumo conseguir controlar uma maior parte do mês. Outras partes do mês. Lá para água abaixo. Mas no fundo acho que é equilibrado também. Não acho que seja um desastre. Mas acho que é bom a pessoa também pensar em si. E cuidar-se. Pronto. É isso. E então. Hoje vou lanchar. Vou depois tirar esta maquilhagem. Fazer a minha rotina da noite. Que é a mesma. A rotina da noite mantém-se ainda. E é isso amor. Não sei se vou voltar a falar com vocês hoje. Porque hoje eu peguei na câmera. Só para vos mostrar os gatinhos mesmo. Sério. Que lindos gatinhos. E o gatinho preto. E branco. Eu peguei nele um pouquinho. Não conseguia filmar e pegar nele ao mesmo tempo. Por isso é que eu o mostrei. Lá no berço. Mas eu peguei nele um pouquinho. E ele bufou-me. Ele não abre os olhos sequer. E ele fez. A sério. Já são tão instintivos. Tão espertos. A sério. Muito fixe. É isso amor. Então vemos amanhã. Bom dia. Sim. Estou com a mesma roupa de ontem. Parece que é só uma sequência. De imagens. Parece que não dormi. Que não aconteceu nada. Mas aconteceu muita coisa. Hoje é sábado de manhã. E eu tinha pensado para mim. Não. Não. Não vou trabalhar no computador. Porque eu passei a semana toda com os olhos super cansados. Eles estão sempre bastante cansados. Parece que eu estou sempre com eles entreabertos. De tão cansados que estão. E houve alturas durante esta semana. Em que eu tinha este olho aqui. Com uma manchinha vermelha aqui abaixo. Que era de cansaço. É cansaço. Parece que este olho não abria tanto como este. E é super mal quando isso acontece. Porque até nas gravações se nota. Às vezes que um olho está mais fechado que o outro. É super estranho. Mas eu tinha pensado para mim. Não. Este fim de semana não vou. Vou ler. Vou passear. Vou andar a pé. Vou ouvir música na rua. Vou fazer qualquer coisa. Distrair-me. Não vou ficar no computador. O quê? Mal me levantei. Liguei o computador. Respondi e-mails. Já editei um vídeo que gravei ontem. Que eu não sei quando vai sair. Ai. Eu estou tão contente com este vídeo. Fiz a minha rotina de skincare. Enquanto via vídeos. Também com os produtos que chegaram ontem. Eu não acabei os meus antigos produtos de skincare. Mas não interessa. Também não se estragam rapidamente. Fiz montes de coisas. E já estou aqui com a agenda. Já a programar a próxima semana. É isso, amores. Portanto. Eu queria descansar. Mas. Talvez de tarde. Deu para aproveitar o sol. Porque hoje está um dia lindo e quentinho. Talvez de tarde dê. Mas. Não dá. Agora não dá. Eu não consigo. Há certas coisas que eu não consigo deixar para depois. Mas já está feito. Eu também fico muito contente. Eu não fico descansada. Mas fico feliz. E realizada. Sim, claro. Porque uma pessoa quando não deixa as coisas acumular. Se fica mais descansada também. Que estranho. Já viram? Uma pessoa pode descansar de duas formas. Mas vou descansando mesmo. Ou fazendo as coisas. Para ficar descansada. Por isso. Já é domingo. E eu estou prestes a sair de casa. Ainda não sei exatamente o que vai acontecer hoje. Mas. Certamente que será. Um resto de tarde. De domingo. Bem sossegado. Hoje decidi prender o cabelo assim. Num rabo baixo. Até porque o cabelo está bem lisinho. Bem bonito. E eu gosto de ver. Assim um rabo de cavalo baixo. Mais despreocupado. Quando o cabelo está disciplinado. Estou a usar esta jaqueta. Super primaveril. E é assim. De um tecido. Eu não me estou a lembrar do nome disto. Esperem. O Fernando está a me dar a mensagem. Eu não me estou a lembrar do nome disto. Mas é um tecido. De meia estação. Mas principalmente de inverno. E outono. E como hoje está um dia assim meio chuvoso. Com nuvens. Achei que ficaria bem. Ainda por cima esta camisola é super fofinha. Coloquei por dentro das calças. Experimentei colocar até nem ficou mal. Estou a usar umas calças de cinta subida. Então decidi colocar a camisola para me dar um pouco mais de comprimento. Visto que eu sou bem baixinha. E para a casaquinha ficar um pouco mais longa do que a camisola. Senão acho que fica esquisito. Estou a dar muitos detalhes do look hoje. Não sei porquê. Ah e outra coisa. Pintei as unhas hoje. Agora mesmo. Antes de começar a vestir-me. Antes não. Um pouco antes. Para que elas tivessem tempo de secar. Mas pintei as unhas. Novamente preto. Ando. Só a revezar três vernizes neste momento. Dois clarinhos. E este preto. Enfim. E agora andei feita louca. Em todas as minhas malas. À procura do meu gloss. Porque de repente lembrei-me. Eu costumava usar um batom super discreto. E assim molhadinho. Onde é que ele está? Qual era? É da Flor Mar. Vocês devem saber. Saber que é um gloss assim com brilhinhos. E tipo agora lembrei-me dele. Já não o uso. Já nem o vejo. Há para umas duas ou três semanas. E agora lembrei-me. Porque eu andava sempre a usar esse gloss. E desapareceu. Mas ele deve estar dentro de alguma mala. De certeza. De certeza. Mas é isso. Agora vou decidir o que vou calçar. E venham daí amores. Para o resto do domingo. Sussugadinho. Vamos? Hoje de manhã foi domingo de ramos. Em muitos sítios do interior. Do norte do país. Ainda há essa tradição. Eu acho que no centro do país talvez também haja. Mas eu lembro-me que na zona de Lisboa. Quando eu morava lá. Não existia essa tradição. Da benção dos ramos. Que enfim. Foi hoje de manhã. Mas. Eu até era para gravar. Caso desse. Até saí de casa. Mas estava a chover. Estava a chover bastante. Então acabei por nem ir à benção dos ramos. Nem nada. Mas. Contem-me se na vossa terra também existe essa tradição. E agora. Vou pegar o Fernando. Porque vamos ao cinema. Toda a gente está a falar daquele filme de super-heróis. Shazam. E também quero ver. Claro. Estás entusiasmado por ir ao cinema? Estou sempre entusiasmado por ir ao cinema. Com você. Ah, com você. Olha. Será que é que o senhor precisa de ajudar? Já lá está um senhor a ajudar. E o outro senhor estava a fazer xixi contra o caminhão. É tudo verdade. Não dá para filmar a rua porque o vidro está demasiado sujo. O vidro está limpinho. Sim. Limpo e cristalino. Esta é a guirnia. Vamos tentar limpar-lhe um pouquinho. Não sai. Não, só um bocadinho. Tem bichos secos. Bichos secos? Tem e não são poucos. Andá aqui um bicho seco a dançar de um lado para o outro. Olha lá. Que nojo. Não, só um bicho seco a dançar de um lado para o outro. Grande e felpudo. É você. Grande e felpudo. Sim. Felpudo. Não sou muito escuro e felpudo. És bastante. Só um bocadinho. Sabes o que é que eu achei do filme? Não sei porque algumas partes do filme fizeram-me lembrar o Deadpool. Me fizeram-me lembrar o que é que é? Acho que nunca vi. Nunca viste o que é que é? Não me lembro. Que é que é essa giro? Eu sei que este filme não tem assim muito a ver com o Deadpool, mas fez-me lembrar na cena de misturarem os super-heróis com comédia. Tipo, muita comédia. E tipo, ridicularizarem a cena dos super-heróis. É engraçado. Cara, vou dizer isto enquanto tenho ao cu. Portanto, eu gostei de ver. Achei que foi fixe. As pipocas estavam boas. As pipocas estavam boas. A aguinha também. Eu devia ter saído no intervalo para fazer xixi. Passei o resto do filme, a segunda metade do filme, super-tensa. Por que não saíste? Porque não saí. No intervalo não tanto sei fazer xixi. Não, mas assim que começou a segunda parte, um ataque massivo de urina. De xixi. Que horror. Não, mas o filme até foi fixe. Pronto. Foi giro. Foi giro. Foi divertido. Vamos à pizza? Vamos? Sei lá. Ou vamos comer gosto. Por qualquer lado. Então vá. O que é que queres? Já vamos decidir e se formos a algum lado, partilhamos aí com a malta. Está estranhamente calor. Calor, amores. Eu não estou a brincar. Está um ar assim meio abafado. E não está vento, nem um pouquinho de vento. Então está bem estranho. Esta noite está bem esquisita. Isto não está a focar em mim. Talvez por eu estar a andar. Mas cheguei agora. Já deixei o Fernando. E agora vou para casa tirar esta maquilhagem. Fazer a minha rotina de skincare. Vamos ver se eu tenho coragem. E dormir. Amanhã vai ser um dia super cheio. Amanhã e terça-feira vão ser dias super caóticos. Durante esta semana eu volto a Guimarães. Mais propriamente na terça-feira. Mas vou para Guimarães na terça-feira muito cedo. Muito, muito cedo. Porque tenho imensa coisa para fazer. E se calhar já não volto antes da Páscoa. Portanto, a Páscoa é sempre passada lá em Guimarães. E então eu não volto ao Douro. Fico logo para a Páscoa. Está ali um gatinho. Fico logo para a Páscoa. E eu estou toda oleosa. Então amanhã tenho que fazer uma mala muito completa. Cheia mesmo de coisas. Com muita coisa. Já não vou para Guimarães assim... Durante mais de três dias. Há algum tempo. Já ia dizer mesmo há muito tempo. Mas não é assim. Há tanto tempo. Há algum tempo. Está aqui um gatinho. Amor, já sério. Eu atraio gatinhos. Amor, queres uma festinha, amor? Queres? Ela é linda, amor. Ela é cinzenta. Ui, ui, ui. Assim, ó. É que tão gira. Eu acho que ela é a namorada de Mourinho. Ela está a cheirar-vos. Ela estava a cheirar-vos. E como eu estava a dizer. Amanhã tenho que fazer então uma mala muito completa. Mas tenho outras coisas para resolver. Outras coisas para fazer. Mas hoje até era para adiantar algumas dessas coisas. Só que eu decidi não ligar o computador. Falhei. Liguei o computador. Só por duas horas. É verdade. Mas liguei. Ainda deve estar ligada em casa, inclusivamente. Mas é isso. Eu já falo com vocês um pouco mais. Agora está a ficar sem luz. Eu deixei a luz para trás. Já estou em casa, como podem ver. Já há luz. Vou começar a desmaquilhar-me. Vou usar assim umas pediditas para me desmaquilhar. E eu estava a falar com vocês na rua. E entretanto nem sei onde é que fiquei. Aquilo que eu estava a dizer. Mas resumidamente. Hoje o objetivo não era sair de casa inicialmente. Era só mesmo domingar. Ter assim uma tarde sossegada com o Fernando. Mas ainda bem que ele e eu ambos decidimos depois ir ao cinema. Porque o que ia acontecer é que às vezes se ele não me obrigar. Se ele não me raptar. Se eu não me tirar de casa, eu fico em casa dias e dias e dias sem notar que estou fechada em casa por dias. Eu não o noto, amor. É muito raro. Eu adoro estar em casa sossegada, quieta. Mas o que me acontece quando estou em casa, muitas, muitas horas, muitos dias seguidos, é que eu trabalho no computador, distraio-me a ver coisas no computador. Então o meu hobby e o meu trabalho são ambas as coisas no computador ou telemóvel. E eu fico com a vista tão cansada. Fico com os olhos assim. Não me fica a ver a cabeça, não me fica a ver os olhos, nada. Mas o olhar fica pesado. Fico assim com esta parte muito cansada. Pronto, cansada. É isso mesmo. Cansaço. Muito cansado. No sábado. Foi ontem, não é? Eu até nem gravei nada para vocês. Gravei só um pouquinho. Falei com vocês um pouquinho. Nem sei se vou pôr essa parte aqui no vídeo ou não. Talvez sim. Logo se vê. Se apareceu. É por pus. Se não apareceu, é por pus. Mas resumindo, só que parecia um pouco. Porque o resto do dia eu decidi que não ia trabalhar mais. Apesar de ter editado, ter feito imensas coisas. Da parte da tarde eu decidi que não ia fazer isso. Então decidi que não ia trabalhar. Mas tive no computador ao mesmo. Percebem? Então não descansei. Assim, os olhos. Completamente. Pronto. Então foi fixe. A tarde de hoje foi muito fixe por causa disso. Eu tinha ouvido muitas críticas quanto ao filme Shazam. Foi o que fomos ver. Mas o que é que me fez realmente ir ver. Foi quando eu percebi que era um filme da DC. Porque normalmente os filmes da DC são filmes de super-heróis também. Mas filmes de super-heróis da DC, não é? Tipo Batman, Homem-Aranha, de Homem-Aranha, de Super-Homem, entre outros, claro. Mas normalmente os filmes da DC são muito negros. São muito pesados. São muito... São estranhos. E este não era bem assim. Eu acho que já tinha visto o trailer deste filme. Noutro filme que nós tínhamos ido ver ao cinema há algum tempo. Então tinha dado o trailer deste. Mas... Ah, quando fomos ver a Capitã América. É América. Quando fomos ver a Capitã Marvel. Exato. Deu o trailer deste filme. E eu achei super divertido. Achei em cómica e tal. Mas só quando eu soube que era mesmo da DC é que eu fiquei mais curiosa. Percebem? Então foi aí que eu decidi ver outra coisa que aconteceu. Quando nós decidimos sair de casa e ir ao cinema e tal. Estávamos a falar em ir depois do cinema a uma pisaria que nós gostamos muito em Vila Real. Então a nossa intenção era essa. Mas como vocês também viram neste vídeo. Quando chegámos ao shopping comemos coisas. Eu comi gelado. Durante o filme comi pipocas. Então eu não tinha propriamente muita fome quando saímos do cinema. E então decidimos não passar logo na pizza. Eu fico um bocado desapontada porque eu estava com tanta vontade de uma pizza. Apesar de não ter fome absolutamente nenhuma. E então quando estávamos a voltar para casa. Como nós para sair de Vila Real para vir em direção. A casa. Temos de passar a frente também que tal. Decidimos passar lá. Em vez de ir à pizzeria que tínhamos de fazer um desvio maior. Então fomos ao McDonald's. E aconteceu uma coisa que só me tinha acontecido uma vez na vida. E não me lembro quando foi. Já fui ao mesmo tempo. O que é? É entrar no McDonald's. Pedir uma salada. E não tocar nas batatas fritas. Nem no refrigerante. Eu pedi o menu grande, normal. Para recebermos agora o copo. O que foi onde queria aquele copo. Então eu quis o menu grande. Mesmo o meu. Mas eu não toquei em nada. Só comi a mesma salada. Que isso é uma coisa inédita. E eu podia dizer. Ah, só comi a salada porque não tinha fome. Isso não justifica. Isto é mesmo estranho para mim. Porque eu não tinha vontade de tocar nas batatas. Zero vontade de tocar nas batatas. E mesmo que eu não tenha fome. Batatas fritas são batatas fritas. Tipo, é a minha cena favorita do mundo. Portanto, comeria a mesma. Mas não. Não comi batatas. E acho que fiz muito bem. Porque as pipocas enchem imenso. E a salada acalmou o estómago. Deixou-me mais fresquinho. Sou mesmo bem. Eu gosto de comer quando vou ao McDonald's. Ultimamente tem sido isso que eu como. Ou a salada oceânica. O menu salada oceânica. Ou o hambúrguer veggie. Ai, é tão bom. Se vocês nunca experimentaram o hambúrguer... Hambúrguer... Estou gaga. Estou cheia de sono. Se vocês ainda não experimentaram o hambúrguer vegetariano. É o veggie. Lá do McDonald's. Experimentem. Porque é mesmo delicioso. Eu o adoro. Se vocês gostam de pimentão. Pimentos e pimentão. Vão adorar. Quem não gosta muito de pimentos. Se calhar não vai achar muita graça. E é isso, amor. Já amanhã tenho um dia longo pela frente. Como já vos disse. Tenho que tratar de uma série de papeladas. Tenho que fazer as malas. Tenho uma listinha, inclusive, de coisas a fazer de manhã. E de tarde aqui. Muitas coisas. E tenho que me organizar super bem. Até porque no fim do dia também quero estar com o Fernando. E então o dia tem que render. Tem que render. Tenho mesmo que fazer muita coisa. Eu nem sei se vou caminhar de manhã. Ou se vou evitar. Não sei. Mas eu gostava de ir caminhar. Não interessa. De qualquer forma amanhã vou gravar vídeo também. Ok? Fiquem por aí. É isso, amor. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de seguir as redes sociais. Principalmente o Instagram. Passem por lá. Dá o link aí em baixo. Como sempre. Espero que tenham divertido com este vídeo. E é isso. Um beijo enorme. E até ao próximo.